Coronel Mauro Frias, por gentileza, Coronel, é uma situação de extrema tensão, não precisarei dizer, é até redundância, tem que ter muita calma em lidar com isso, não, Coronel? Exatamente, Natera, boa tarde para você, boa tarde para toda a sua enorme audiência. Realmente uma situação muito delicada e estamos aqui com todo o nosso aparato operacional próprio para esse tipo de situação. Todos os protocolos estão sendo seguidos com relação à ocorrência de tomada de refém. O gestor dessa crise é o comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais, um oficial experiente e que está aqui fazendo o máximo para preservar a vida desse tomador de reféns e também de todas as pessoas inocentes que estão sob ameaça. Bom, tudo dentro do protocolo está sendo feito, tem que ser esgotada toda e qualquer possibilidade de negociação oral, verbal, isso é uma coisa clara. Mas a partir do momento em que o comandante sentir que haja alguma probabilidade de alguém sair ferido, de alguma das vítimas sair ferida, não resta outra alternativa a não ser uma intervenção mais direta que não é bom para ninguém. Principalmente o BOPE, que é um, reconhecidamente, um dos batalhões especiais, não só da Polícia do Rio, mas reconhecido no Brasil inteiro e acostumado a lidar com esse tipo de operação, não é? Só vai agir, no caso de uma intervenção direta, realmente como última alternativa dentro do protocolo. Até aí vão se esgotar todas as alternativas. O indivíduo parece mentalmente abalado, ou então sob efeito de alguma coisa, o que torna ainda mais arriscada a operação. Por isso que as alternativas de negociação vão sendo esgotadas. Coronel, já ouvi todo tipo de informação. Esse sujeito estaria armado e com que tipo de arma ele estaria dentro do bar fazendo essas pessoas reféns? As informações da Atena, nesse momento, elas chegam de uma maneira um pouco desordenada. Então temos a convicção de que ele está de posse de um facão e existe a possibilidade de ele estar de posse também de uma arma de fogo e, além disso, de 5 litros de combustível, de gasolina, e aí ameaçando atear fogo no estabelecimento comercial. Bom, comandante, é claro que as forças de assalto estão preparadas para uma intervenção a partir do momento em que houver um descontrole por parte do cidadão que está mantendo aí os reféns. Mas isso é só em último caso mesmo aquilo que eu disse. Então, comandante? Exatamente, Atena. É uma opção tática que pode vir a acontecer, mas, insisto, nosso maior objetivo aqui é preservar vidas, inclusive desse tomador de refém. Por isso, a equipe está completa aqui. Temos psicólogos, temos policiais em condições de fazer essa negociação. Temos cachorros treinados para cães que são treinados para ocorrências dessa natureza. Então, todo o aparato disponível, somado ao grande know-how do Batalhão de Operações Policiais Especiais, está aqui para solucionar essa ocorrência, preservando todas as vidas. O tomador de reféns, o sequestrador, já foi identificado pela polícia ou não? Já temos o primeiro nome dele, que chama-se Danilo. Ele mora bem ao lado do local onde ele tomou os reféns. E, a princípio, a motivação poderia ser, são informações desencontradas, poderia ser uma briga de vizinhos, já que ele é vizinho desse bar. Mas isso são informações desconcentradas. Nesse momento, a polícia militar direciona seus esforços para salvar essas vidas. Bom, mas já é próximo do factível isso aí, não é? Bom, vamos lá.